É o primeiro fundi do Zion! O que é a gente acha que vocês? Calma aí, tipo... Eu gosto de chocolate! E aí, o que aconteceu? Ai, mãe! Mãozinha dada pra igreja... Parece de lavar roupa! Olha o tamanho da caixa do sucrilho! Não achei bom, não! Aqui! Meu Deus! Morde sim! Ele vai entrar na casa dos outros ali? Bora, vem casalho! O que nós vamos fazer agora? Sim! A Elisa tem esse negócio aqui, gente, ó! De fundi a gente vai usar hoje pra fazer! Fazer o quê? A gente vai fazer fundi! Ah, tá! Não! Você quer? Não! Eu gostei! Eu sei! Kaique é chato! Nunca quer participar de nada em família! Abandonada por você! Eu só não quero que não é fundi! Abandonada por você! Mas por mim não! Aê! Onde se escreve assim? Fundi! Fundi, Meg! Olha como é que é! É assim, aqui, coloca água quente... Coloca água quente aqui dentro pra poder manter... Só que tá tudo sujo, gente, pra gente precisa lavar! Aí vem potinhos pra gente colocar as frutas... Vem aqui um negócio pra ficar... Vem forminhas pra fazer chocolates com formas... E a gente vai primeiro lavar! Primeiro eu vou lavar isso aqui, filha! Não, não coloquei não! Vou lavar isso aqui! O quê que você falou? Quer que eu lave pra tu não? Porque você precisa usar a luva! Ai, gente! Eu botando luva pra lavar a louça! Ele falando... Você vai lavar, filho? Quer que eu lave? O quê? Você vai saber laver? Não! 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 Por favor! Não! Por favor! Calma! Ele lava aquele ali que é mais difícil, você lava o outro! Esse! E esse? É! Esse! Aquele ali tá mais... Tem que passar o sabão, né? Tá só por aqui, né? É, aí dentro aí! Não, dentro você tem que lavar! Tá meio melecutento! Você já usou os sets? Já! Várias vezes! Ah, então foi por isso! Mas foram lavados! Eu só não entendi porque tá grudento, assim! Só se usaram em algum momento que eu não estava presente... Ah, não! Ah, não! O que aconteceu? Eu não senti a minha perna! É que eu fiz assim, afundei a esponja pra ele lá... Você que foi pra ir pra perto dele! É verdade! Esse aqui tá do meu lado! Vem, Elisa! Vem aqui, ó! 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 Cai aqui! Já ia te chamar de zaio! Ó! Que isso! Eu tava colocando as luvas porque eu não posso lavar a louça sem luva porque eu tenho uma alergia na mão! Vocês sabem disso, né? E aí eu descobri essas luvas aqui que não me dão alergia também! Porque não é qualquer luva que eu consigo colocar na mão e lavar as coisas! Porque tem luva que também me dá alergia! Aí essa daqui não me dá alergia! Eu vou mostrar pra vocês qual que é! Porque se alguém me segue e tem esse tipo de alergia também... Essas luvas aqui que eu uso, olha! Que são... Qual que é o nome dela? Ó! Luva não cirúrgica nitrílico sem pó! Tem que ser nitrílico sem pó! Tem que ser cor rosa! É! Pra mim tem que ser cor rosa! Aí a Ezequielzito acabou de ir no mercado e trouxe... Isso daí é a pipoca da festa! A pipoca doce! Quer comer? Pode comer! E aí ele trouxe, ó! Um chocolate que já veio meio que aberto! Vocês sabem que a Ezequiel é chocolate! Acabei de pegar um pedaço! Veio comendo com certeza! E aí ele trouxe aqui, ó! Chocolate pra gente fazer! Você acha que isso tudo vai caber ali? A barra sim! A gente vai fazendo aos poucos! Mas aí vai botando aos poucos, Kaique! A gente bota um pouco! Aí vai derretendo! Aí come! Aí quer mais? Bota mais barra! E vai fazendo isso, entendeu? Aí aqui ele trouxe também morango! Gente, eu tô mais vontade de comer morango! Nossa! Mas sem chocolate! Eu não tô a fim de comer morango com! Quê?! Você não gosta de morango?! Da onde que você não gosta de morango, Elisa? Me conta isso! Depois de eu gostando de morango, Eu acabei parando de gostar! Você enjoou então! Não! Não enjoei! Eu achei azedo! Então eu não gosto mais de morango! Eu acabei de descobrir isso agora! Porque eu não sabia disso daí! Que eles não gostaram de morango! Mas tem uva aqui também, ó! Tá! Então vai ser com uva! Não! Vai ser com morango também! Pra quem gosta de mor... O cérebro vai ser com morango, mas... A gente vai botar várias coisas! A gente vai botar morango, uva, banana... E aí as pessoas vão comendo o que quiserem, entendeu? Combinado? Combinado! Ezequiel comprou alguns granuladinhos, olha! Esse daqui de preto e branco, que é de chocolate, né? Mesclado! Esse coloridinho e esse açuquinha rosa! Aí no negócio de fazer fundi tem esses três compartimentos! Aí eu vou colocar aqui! Calma aí! Mãe! 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 Tem que esperar! Porque a mamãe vai levar lá e a gente vai botar na mesinha e vai arrumar tudo lá pra fazer o fundi! Tem até glímpa com as minhas filhas! Ela tá toda feliz com as filhas! Mãe! Que? Já vamos lá pra sala? Mãe! Nós vamos! Nós vamos levar tudo pra lá! Vai indo lá que a gente já vai! Que? E o chocolate! Nós já vamos levar! Calma! As crianças ficam muito ansiosos, gente! Quando tem alguma coisinha assim! Mas eu gosto sempre de estar fazendo atividadezinhas diferentes com eles! Porque é legal, né? Fica na memória da criança! Ai! Mãe babona! Enfim! Vamos! Vou continuar preparando aqui! Esse negocinho! Você coloca o chocolate aqui! Aqui dentro você coloca a água fervendo! E vai derretendo o chocolate aqui e tal! Isso pra brincadeira da criança! Só que... Ezequiel vai fazer o chocolate ali! Nem tá mostrando a receita pra gente, cara! É! Chocolate não, não! Ganachezinho! A gente resolveu fazer ali, gente! Porque é mais rápido! Ali no negocinho demora muito! Aí lá a gente só deixa com a água quente pra manter, né? Então você faz como? Você faz um brigadeiro normal? Só que é com barra de chocolate? Eu boto o leite condensado! É a barra aqui pra derreter junto! E no final um pouco de creme de leite! Que aí pra dar uma... Um ponto melhor! É! Aí a gente mistura aqui! Entendi! Enquanto isso, ó! Aqui! O grude! O grude! Ela falou que tá chata! Ela tá chata? Não! Devagar, Zai! Ela disse que ela tá chata! Devagar! Não! Eu tô chata! Colocar água pra esquentar ali, ó! Nessa maquininha! Muito legal, gente! Isso aqui é muito útil! Chaleira elétrica! Nossa! Quase não saiu! Chaleira elétrica! Vai! Muita pensa aqui! Vai! Pra quem faz café e chá, não gasta o gás, né? E é muito rápido isso aqui, ó! Exatamente! Aí o brigadeiro já está pronto! Aqui, ó! Tá no ponto bom, né? Tá no ponto de ganache! De fondue também? Sim! Molenguinha! Molenguinha! Aqui eu coloquei morango e uva! E nesse daqui eu coloquei marshmallows! Aí caso as crianças queiram mais, a gente vem pegando se acabar! Mas eu acho que não vai acabar isso aqui não, gente! Isso aqui é o suficiente pra todo mundo! Já tá fervendo, gente! A água! Olha só que legal! Aí ela desliga sozinha! Mostrando que a água já tá no ponto! Aí coloca ali, ó! Dentro do buraquinho! A gente deixa eu colocar o chocolate depois! Porque ali, ó! Tá vendo? Acaba derramando a água! É acabado! Dois mil anos depois! Não acaba nunca! Ah, foi agora! Aí! Eita! É o vapor! O excesso da água aí fora! Tirar o quê, garota? O que que sai? Não, mas aí é mó sacrifício pra tirar! Vê! Vai pro potinho tudo, meu Deus! Por que o homem gosta de fazer a coisa mais difícil? Aqui tem duas repartições que é pra você colocar um chocolate branco e chocolate preto se você quiser! Ou salgado e doce! Só que a gente vai botar um sabor só! Vai botando do outro lado também! Colocamos a mesinha aqui! Aí eu trouxe... Ui! Quase que eu derrubei! Marshmallows e as frutinhas! Eu gosto de marshmallow! Agora o papai vai trazer... Espera pra gente botar no chocolate! Calma pra botar no chocolate! Papai tá trazendo! Olha lá, olha lá o papai trazendo! Quem pediu o fundi aí? Eu! Quem pediu o fundi? Eu! Esse é o... Calma! Quem quer o fundi? É o primeiro fundi do Zion! É verdade! Ele nunca participou disso! Cuidado com o negócio quente, ó! Ó, Zion! Cuidado que aqui tá quente! Aqui é quente, tá? Esse é bom? Esse é bom! Mas cuidado que é quente! Amor, bota virado os confetes pra ficar mais fácil! Senta aqui! Senta aqui! Desse lado! Senta aqui! É isso! Esse? Ó! Eu posso? Vai! Vai, Elisa! Mostra o Zion como é que é! É azul! Que é azul, filho! Ele quer... Você pega o gato! É melhor pra ele! É melhor pra ele! Depois coloca aqui, Zay! Olha lá, Zay! Olha lá, Zay! A irmã vai fazer, ó! Depois coloca aqui! Ó! Coloca no chocolate! Olha aí, irmã! Calma! 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 O que você tá fazendo, ó? Olha lá! Cuidado se não tá quente! Assopra! Entendeu? Você vai comer o quê? Bota o marshmallow pra ele porque ele não gosta de fruta! Vai lá no chocolate! Bate! Ae! Nossa! Eu acho que tá muito quente isso, hein, Zay! Calma aí! Desculpa! Tá amargo! Hã? Não é amargo, não! Esse rosa colorido ou esse? Qual que você quer? O ar! Qual que o neném quer? Esse! O rosa? Tá muito bom, gente! Tá uma delícia? Vê se não tá quente! Vê se não tá quente! Vê se não tá quente! Um pedacinho! Tá bom? Eu não sei se isso tá bom, não! Esse aqui, ó! Eu acho que ele não gostou com chocolate, não! Esse aqui é outro! Ele não gostou disso aí, não! Tá ruim, Zaqueu? Tá bom! Cuidado! Isso aqui é perigoso! Pai? Deixa o papai arrumar! Vai! Com cuidado! Porque tá quente! Dez a jusz! A mente, Papai arrumou! É só umeres com chocolate! Eu quero fazer que o papai come o neném! É! Papai come! Papai, neném! Ele só quer fazer a mistura, mas ele só gostou do brigadeiro! Tá! Vai, bota na boca do papai Morango com chocolate É mais doce, né? É meu É meio, é meio Pega a uva Gostou? Ah, ela é Se deu bem Essa aqui aproveitou tudo, calma aí Porque é tudo que ela gosta Fruta, marshmallow, chocolate Tudo junto Gente, comenta aí Só quem vai ficar com vontade Eu gostei Só quem vai ficar com vontade Né, amor? Na cara dela Só quem vai ficar com vontade Comenta aí Papai vai achar ruim? Vai nada É muito gostoso A mão dele Você quer comer um moranguinho? Prova, é muito gostoso Você vai gostar Ele tem uma recusa de fruta Eu vou botar o at Então come Ele quer Bota no chocolate Você vai comer? Eu quero Então tá Então vai, mole Ó, ó Botei no chocolate Quer que eu bota onde mais? Colorido? Tá Colorido, ó Ó, que delícia Vou Ó, que bonitinho Ela trouxe água pro irmão e pra ela Ai, é muita princesa Ela pensa no irmãozinho Uma coisa curiosa A Elisa Ela ama frutas Sabe? Todo dia ela come frutas e tal Ela é aquela super da fruta O Zion ama legumes Ele é super do legumes Ama todos os legumes Mas ele não gosta de nenhuma fruta Gente, eu tento de qualquer jeito E fazer ele comer alguma fruta Ele não come nenhuma Nenhuma, nenhuma A não ser suco Em suco, né amor? É Suco ele bebe algumas, né? Exatamente Suco ele toma fruta É, marshmallow Engraçado, mas Ixi, Maria E agora, Zé? Vai fazer o que com isso? Eu gosto do chocolate A cara dele Ele tenta, cara Ele tenta, mas isso ele não gosta Mas a fruta ele nem tenta Isso aqui ele tenta E a fruta Mas é desde, assim, meses Introdução a fruta, né? Mas, não Na introdução ele comeu A banana A banana Mas outras frutas ele comia Tem vídeos aqui dele comendo várias frutas Foi Ele parou de comer Depois que fez dois anos Verdade A banana, só que Não ia por nada O pai tá ficando maluco, gente Já não lembra mais O negócio das crianças Quem acompanha aí há muito tempo Viu Ele comia tudo Tudo, 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 tudo Só que depois que ele fez dois anos Ele parou com as frutas Só aceita fruta e suco Você sabia que no aniversário da Helena A tia do brinquedo que eu tava indo No clube das meninas Sei Eu sei disso Que ela era Ela veio falar comigo Ela falou que acompanha a gente há muito tempo Desde que você nem era nascida Você nem tava na minha barriga Ela já acompanhava o canal Inclusive manda um beijo pra ela Aqui Beijo, tia Chegou, Kaique Vai provar? Vai provar ali Você tá bom o fundi? Prova sim Olha 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 O que é isso? É um Esse daqui São umas coisas É um marshmallow Ele foi no marshmallow Depois coloca no chocolate Claro que combina É fundi O marshmallow também É onde botar na fogueira Tem uns confetinhos Caso queira O meu O Zayn quer comer Mas não come Ele quer Mas não gosta E aí, é bom? Mas não é tudo Tem que colocar chocolate Pra ter ganolado Ele não gosta do brinquedo Ué Agora come Agora come, neném Aí ele dá pra ele Ele não gosta de fruta Eita Caso caiu Você tem que comer, filho Você tem que comer, o chocolate Acho que ele não vai caber Você tentou a uva com chocolate? Não Tenta pra ver Eu não sei se vai ficar bom Eu vou comer ela Eu vou comer Não bota Não bota banana, né? Não, eu não botei Você fez um filme Por quê? Não, você colocou Uma ou uma banana Coloquei morango, uva e marshmallow Porque o pote já tava cheio Ficou bom? Não, não Nossa, mas marshmallow é doce com doce Melhor não? Felipe Oi Quem que é isso? Barcelona Fala Rihanna Ah Sabe o que ele falou hoje? Olha a mamãe, o Flamengo Ele já sofreu Ele já entendeu É Barcelona Não é Flamengo não, gente Eu tô bebendo Alguém Olha lá Aquele lá Quem? Daqui Quem acha que isso aqui é? Pra você Eu não quero não, meu amor Obrigada Alguém quer Eu tô meio enjoada de chocolate Do nada, Kaique me vem Com uma batata frita Pra botar no chocolate A gente come com sorvete Vendo Vendo Oi, Sousa Ai, cancela Com um doce Você nem sente o cheiro da batata Ou o gosto da batata Ah, né Um marshmallow Vendo Quanto? Sabe quanto, seu marshmallow? De graça Caraca Tá vendendo de graça Eu não quero não Seu pai quer Ele tá muito querendo comer Eu já tô comendo as uvas todas aqui Que o Zé não tá fazendo comer Olha só Olha aqui Meu Deus Eles querem brincar De mergulhar ali o chocolate Quem soltar um gordão sou eu Gente, olha Eu vou comer tudo Você também parou de comer Eu nem comi chocolate Gente, olha Tá mágica Ah Nossa, ela comeu tudo Gente Vocês viram, gente? O cabelo dela Cheio de chocolate Come, come, come Quero não, filho Obrigada Come Come você Eu não tenho medo Eu também tô com muito medo Tô cheio Caraca, comeram as frutas Os marshmallows Na verdade, sobrou um de cada, né Ia? É melhor tirar antes que... Dê merda Porque o outro tá brincando aqui embaixo Já fiz merda Já fiz merda, ouviu? É Mas sobrou um pouquinho de brigadeiro Quanto eu tô enjoada de brigadeiro Agora que deu energia nas crianças, hein? Meu Foi gravar um ensaio de um vídeo E aí, o que aconteceu? Tô travado Travou, gente Achei que eu não consigo ir pra lá agora É ele brincando Esse brinquedinho aqui Esse brinquedinho aqui Depois de um ano Que ele foi brincar direito Tá se acabando Mas quando a gente comprou A gente sabia que ele não ia brincar na época, né? A gente não sabia quando Que a gente ia lá pro... Os Estados Unidos novamente Então a gente resolveu comprar Alguns brinquedos pra depois Aí... Agora tá na idade que ele tá brincando Que linda, filha Aí ela brincando ali Ela foi fazer esse movimento aqui Nem saindo, na verdade Fiz assim, ó Era de jogar o cabelo Isso aqui, ó Aí pronto Com o cabelo solto Eu ia jogar o cabelo E eu joguei Foi o meu Toda vez que ela tá assim Isso aqui alivia ela, ó É uma compressa No caso, essa vai ser quente Mas é um gel Eu vou mostrar direito Um saco que é uma bolsa térmica em gel, ó Dessa marca é muito boa A gente comprou Já usou várias vezes Usa ela fria Usa ela Temperatura ambiente Usa ela também quente Assim, dessa forma, né? Pronto Assim, não queima a pele É, quando tá muito quente Mas daqui a pouco eu tiro Esse pano e deixo só ele Pra poder aquecer bem Ajuda muito, né? Ajuda Nossa, mas tá doendo muito Aprendendo a movimentar o carro E o controle, ele é diferente, olha O controle, ele é assim, gente, ó Ele gira aqui E ele aperta como se fosse uma pistola Tá vazia Ih Ih Tá vazia Uma hora depois Estressou com o carrinho Olha lá Os dois indo de mãozinha dada pra igreja, gente Que bonitinha Ih, gente, agora já estamos no outro dia de manhã Estamos indo para a igreja Deve estar derretida essa slime aí Do calor Tá boa ainda? Hum É essa Qual é a comida tradicional do domingo? Qual é? Frango assado, né, pô? Olha Qual daí que eu seguro? Tá quente Kaique quer até segurar o frango Tá quente Quero comer A gente vai comer lá no... Que isso, Kaique? Só vendo, só vendo Não é papai abrir não, Kaique Vai dar mais fome com o cheirão do carro Mostra o Zion que ele tá nervoso pra ver Olha o Zion, olha Zion, olha o frango Lá em casa a gente vai comer Tem farofinha também, né? É, tem farofinha e batata Tem que filmei o culto, gente Porque quando eu entro na igreja Esquece telefone A gente foca em quê? Absorver a palavra De prestar atenção De adorar De estar lá com Deus Então esquece telefone Aí nem gravei nada lá Zion hoje não quis ficar na salinha De jeito nenhum E eu fiquei Você ficou, né? A Elisa adora A Elisa ama Que dia mais lindo Abacaxi Flamingo O dia inteiro Como domingo A vida é boa Já almocei E agora, gente, vou passar isso aqui, ó Shampoo a seco é salvação de vida da pessoa Meu cabelo tá sujo Só que eu não quero lavar o cabelo agora Porque a gente vai sair E aí eu vou usar isso aqui Pra dar uma aliviada no cabelo Entendeu? Eu passei de manhã Pra ir na igreja E agora passando de novo Kaique A gente vai lá no mercado que abriu E é tipo assim Só tem coisa meio que internacional lá dentro Essas coisas Você quer ir? Não Não sei pra que eu perguntei Mas ok Se tiver algo que você acha que me interessa Eu perguntei mesmo Só pra Consciência, né? Não fica Pesada De não ter convidado Meu filho Para ir conosco Mas ok Eu já sabia Eu nem mostrei o look Que eu tava pra vocês Mas eu tava de calça Tava com uma calça Preta Socialzinha E aí Pra ficar mais confortável Eu coloquei esse short Jeans Só que eu tava também Era super confortável Não sei porque Que eu troquei Na verdade é porque Eu sinto um pouco de agonia De ficar Com calça assim Larga E ela por estar um pouco maior Eu teria que colocar salto E eu não sei se eu tô afim De colocar salto Eu tô afim de colocar Ou uma rasteirinha Ou colocar um tênis Alguma coisa assim Mais confortável Mas cara de domingo Pra não atrasar Eu vou me maquiar no carro Tô aqui separando As coisas que eu vou usar E vou colocar aqui dentro Da necessaire Pra maquiando no carro Uma coisa engraçada É que eu não uso maquiagem Pra ir pra igreja Tipo É em momentos super raros Que vocês vão ver Eu de maquiagem na igreja Porque eu sou muito chorona Na igreja E aí Tem que fazer uma maquiagem Bem pesada Se não borra E aí eu passo a mão no rosto Assim Aí eu vou ficar toda manchada Enfim gente Um rolê Aí por conta disso Eu prefiro não utilizar maquiagem E terminar indo pra igreja Entendeu? Tentando me maquiar No carro Gente Vamos ver se eu vou conseguir Fazer isso Ai meu Deus Que? Que? Que lá tem a brinqueda Olha que sem vergonha Gente Nós estamos indo No mercado Que Ele É tipo É um mercado Walmart Parecido com Walmart Por exemplo Eu ia falar Tipo um de mercado Aqueles mercados dos Estados Unidos Sabe? Que ele Tem meio que De tudo Um pouco E tem bastante Coisas importadas Sabe? E ele é um mercado Por assinatura Uma coisa que eu não sabia Sobre esse mercado Que ele era um mercado Por assinatura E ele abriu agora Aqui na Aqui na Barra E aí a gente Tá indo lá Pra poder conhecer E tudo mais A gente fez a Assinatura Que é uma assinatura anual Dizem que ela pagou Quanto? 75 75 reais Porém Nessa Nessa assinatura Você Quando você Utilizasse 100 reais No mercado Você ganhava Tipo um cashback Entendeu? Mas sempre Fazia Não Mas aí Acaba sendo Que é Elas Para elas Não? Por exemplo Você Não é barato Que os Estados Unidos Você compra 100 reais Você comprou 200 reais Aí 100 Você vai pagar 100 Porque 100 você ganhou De investimento Ah, então não é vantagem É marketing Só E 100 você paga mesmo Nossa Eu me senti enganada agora Não achei vantajoso Como não? Você comprou 100 Você Pegou 200 reais Mas você sabe O que que tem lá Pra você pagar Já De conta Gastar 100 Não sabe Se é um mercado Normal Com coisas normais Não sabe Que é com coisas normais Mas com preço normal Assim Eu já ouvi Muita gente falando Que eram coisa Que tipo É Por exemplo As coisas são tipo Que nem nos Estados Unidos Em tamanho Né Que é tudo muito exagerado Enfim Vamos ver como é que é lá Agora já foi Já pagou O valor anual Agora vamos lá Dar uma olhada Hoje em dia Também A gente ganhou um chocolate Acho que está mostrando Um vlog Ganhou um chocolate Que só um chocolate Já devia ser uns 50 reais Que a gente adorou É Mas eu não estou querendo Gastar 50 reais Com chocolate Até agora Estou caçando a vantagem Vamos ver lá Vamos ver se vai valer Essa coisa aí Dois mil anos depois O tempo de eu fazer a maquiagem É o tempo de chegar aqui Gente Olha só Por isso que eu prefiro Me maquiar no carro Porque Eu não perco tempo Sabe Esse momento que eu estou aqui No carro É o tempo que eu estou chegando Aqui Já chegou Linda e maravilhosa O zainho está apagado Gente Esse aqui eu vou ter que botar no colo Oh meu Deus Gente É tudo em tamanho família mesmo Ele está fazendo a conta da fralda Se vale a pena Olha aqui Vem 112 fraldas Esse pacotão E custa 159 Gente Olha essa 172 fraldas Olha o pacotão Gigante Muito grande Maraca E esse aqui 149 Também O mesmo adressão Da Premium Que é da Pampers É 172 da Pampers Mais do mesmo Com certeza A gente usa das duas marcas A gente usa Um tipo de Pampers Para o dia E a gente gosta da Premium Que é para a noite Olha o tamanho do vidro Do shampoo Gente Gigante Esse aqui está até pequeno Olha o tamanho da letragem Disso aqui Parece de lavar roupa Olha como é que é Gente É bem grandão Mercado normal Olha o tamanho da caixa Do sucrilho Gigante Mas tem normal também Aqui também Vende do pequeno Não é só Do grandalhão não Confesso a vocês Que as minhas expectativas Estavam maiores Porque eu achei Que teriam coisas Olha Elisa Olha ali Essa aqui é água de coco E você não gosta Deve ter o todinho Ali ó É deve ter o todinho Aqui ó Só que deve Deve ter o suquinho Aqui Vamos procurar O casneto Achou Aqui vai O casneto Eu achei que a cara Do casneto É De uva Eu estou um pouco decepcionada Porque eu achei Que ela não teria mais Coisas de marcas Diferentes Coisas assim Mais importadas Porque na minha cabeça Era isso Tudo que todo mundo falava Não era não E eu achei Só coisas Eu já gravei Eu já gravei Você mostrando Gente Olha o que eu encontrei Ela está toda boba com isso Só que aqui eu não achei Nada Tipo É tudo a mesma coisa Só o tamanho gigante Não achei Não achei Não achei ainda Marcas assim Diferentes Coisas assim Então eu estou achando Coisas Normais Tem alguma parte De brinquedo aqui Mas é bem Pequenininha Eles estão mostrando Aqui Bem pequenininha Gente Tem nada O chocolate Que a gente ganhou Na inscrição É esse aqui Muito gostoso Esse aqui de leite Ele custa 40 reais A parte de chocolate Tem algumas coisas Diferentes Só de marcas Diferentes Só essa parte também Não achei Que tem outras Coisas diferentes Isso aqui é bom Para comer uma A cada minuto Achamos Um biscoito gigante Bem grande Aqui também Alto índice de açúcar O tamanho 500 gramas É o tamanho da mão Olha o que É um biscoitão Meu Refeição também Isso aqui De morango E ali é de que Limão né Verde Verde é limão Não parece uma laranja É sim limão É limão siciliano Olha que coisa mais linda Esse unicórnio Que a gente comprou Gente Ai eu estou Eu que estou apaixonada Na verdade Quem se apaixonou Por ele Sou eu Olha Também Eu apaixonei Aí você aperta aqui Aperta Elisa Para eles verem Ela acende todinha Então que a criança Está dormindo Está com medo Acende as luzinhas É roxa É roxa Muito fofa Estou apaixonada A gente comprou A gente comprou Esse negócio aqui De Halloween Goma de mascar Com sabores artificiais Ai a Elisa Está provando Olha ali Ele vem com recheio Mostra Esse recheio É de morango Para fingir que é sangue E é gostoso? Aham Olha como é que Ele vem desenhado Tem assim Tem esse de olho Não achei bom não Eu achei que ele tem Um gostinho azedo De laranja Assim estranho Quem chegou? Um neném Com o brabo É o brabo O brabo também acende Tem luz Está aqui Ah Você vai dormir Agarradinho Com o brabo Só que o Daniel É branco E o meu é roxo Não O dele é cinza Cuidado que o dele Come as coisas Ah entendi Ele come Ele é brabo Magia Ah entendi Ah e o dela Joga magia A parte A gente está comendo chiclete E aí Já está comendo chiclete? Aham No começo é muito ruim Mas depois fica bom A gente comprou Esse biscoito aqui Da marca Ebicent Tudo que a gente achou De diferente de lá A gente estava pegando Mas tipo Não tem muita coisa Calma Eu vou te dar Calma Não sei se eu gostei Do cheiro ou não Gente Eu não gostei dessa Biscoito Não é ruim Não é ruim Não é ruim Não é ruim Mas não é bom Fralda do neném Meu Deus Agora é eu que tenho Que fechar isso aqui Eu cheia de tralha Na mão Os ursos ficaram Tudo pra eu carregar Gente Cheguei em casa Né Aí passei aqui Um glóizinho Aqui na boquinha E vou entrar Numa livezinha Com as meninas Uma chamada de vídeo Com os meus fã clubes Gente Hoje é dia das Kate X E aí por isso A gente vai fazer Essa chamada de vídeo Especial Pra gente conversar Um pouquinho Bater um papo Meia horinha Vou esconder aqui A câmera Pra elas não verem Que eu tô gravando Hoje é dia das Kate X E eu tô aqui Com alguns fã clubes As meninas Visita da Elisa Ela mais ama Ela mora aqui Nesse condomínio Sabia gente É? Você quer também? Não é Você quer na casquinha? Você quer na casquinha Ou no pote? Quero A Tenha Você dá a Elisa Cara Ele achou Que eu tava gravando O vídeo Ele foi procurando aqui Fala Oi gente Ih Ficou com ele agora É Olha As meninas Acabei agora A live com as meninas A live Vocês meio com live Gente O calco As meninas Na chamada E tal Pra gente conversar Um pouquinho Foi tão gostoso Tô aqui agora Imprimindo o desenho Pra essas meninas Pintarem Que elas já tão aqui Me pedindo Olha só A briga Das duas Pra poder pegar papel Gente E meu marido Tá o que? Cossinheiro É ele É ele Que isso Verdade Eu falei Que eu ia ficar Meia hora Em chamada Com as meninas Fiquei uma hora Foi conversando Tão gostoso Aí teve as meninas Elas chamaram a mãe A mãe que também Me acompanhava Muito legal Foi muito legal Foi bem gostoso Foi com esse todo mundo A gente conversou Foi muito gostoso Aí agora elas tão aqui Pintando né Os desenhos Né E você tá o que? Toda lá brincada De nanone Elas tão pintando Tão pintando o desenho E aí vai ficar lindo Não Da LOL Da LOL Que LOL o que é? Ah eu falei qualquer coisa Que isso? Que isso? Então Valentina Então o que que é? Desenho De que? De gato O que que é? É desenho Eu não acredito nisso Da Que 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 é isso Zayon Vem cá ver Quem trouxe Zayon Pra cá Meu Deus Meu Deus E agora eu quero ver Como que eu vou tirar isso aqui Só Cristo na causa Né seu Zayon Zayon Pra cá Pede pra Três Pede pra Só Cristo mesmo Dizem que gelo Tira o slime E a Zayon Tá ali tentando Pra ver se realmente Porque ó Mas gelo Tira Mas gelo Tira chiclete Será que tira o slime? Chiclete do cabelo E do sofá slime? Eu não sei Elas tão tentando aqui Junto com ele Ver se resolve o milagre Ver se resolve o milagre A espera de um milagre Tá saindo Aê O papai teve mais inteligência que a gente Que pai Então vou chupar Que nojo Você quer isso aqui Nilo? Você vai chupar o gelo Ai vocês são porca Elas passaram no sofá Na slime Estão chupando Não Ah Valentina Não tá nem aí Ela ainda me mostrou No sofá Cadê Ai gente É o gelo de slime É mas ficou meio manchado Aí de roxo Eu não gosto de slime Nessa casa justamente por isso Porque a gente já teve Algumas opções Mas no aniversário Que a gente foi Na caixinha De lembrancinha Veio Ai por isso que temos Uma slime aqui Porque eu já avisei Até a família A gente não dá slime Para os meus filhos Não dá Porque dá ruim Sempre dá ruim O que que ele fez gente? Jogou todo em pé de bom Ah deve ter sido sem querer Lili Botando o álcool Estregando com isso Não entendi a lógica Bactéria Vou tirar a bactéria Do slime Não Fui espirrar O negócio Estava pra cima Vão de tirar daí Vamos ver amanhã Se vai ficar manchado Quando secar Agora ela vem Elas inventando moda Mais uma vez Ó Ó Cuidado com a mesa aí A dona Elisa Agora Ai meu Deus Agora o Zayo Vai lá em cima Ai socorro Ai meu Deus Ele ainda quase caiu Não caiu não O Zayo Foi lá levar a Valentina No portão E esqueceu da vida Gente Né Zayo A Zayo Tá aqui perguntando Cadê a Tina Que é a Valentina Cadê a Elisa Eu tô levando ele Pra ver Que eles estão aqui No portão Ó Ó os dois Papo furado Que Pois é Esqueceu da vida Na verdade É o pequeno Que tá procurando a Tina Ele quer saber Onde que tá a Tina Ah lá O papai lá Vai lá perguntar Vai lá Gente Um gambá do nada Esse bicho morde Morde sim Ele vai entrar na casa Dos outros ali Ele foi pra Se eu tiver com a Besta Aonde que ele tá indo Você vai lá Ele tá vindo Ele tá vindo Sai fora Vem cá Zayo Bora Para a Dona Elisa Dona Elisa Jesus amado Deu a louca Deu Bora que a Valentina Minha tem aula E você também Let's go Não Por favor Deixa 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 o que Deixa Deixa Ficar só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Seu pai tá de pijama Na rua Acabou de esplanar Um minuto Não Bora Vocês já fofocaram demais Viu um minuto Começou o show da Xuxa Toda vez é assim O show da Xuxa Um gambá Grande Mas é grande mesmo Vou te mostrar aqui o vídeo O tio filmou o gambá A tradutora dos bebês Mãe, sabe por que a batata e o pão não se entende? Por quê? Porque o pão fala inglês e a batata se meia Beijo, tá garoto Você aprendeu isso com quem? Com a Valentina, né? Não Não Tá me zoando aqui Zéquiel, você não tá? Tu inventou? Ah, tá Ele foi mostrar o Kaique e o brabo Isso E olha o que o brabo faz Por que o nome dele é brabo? Porque ele é o brabo do Zayo Tadinho O meu licor de voa Tadinho, Kaique Solta ele pra ver se ele voa O que o seu faz, Zayo? Tá voando? Você não tá vendo? Caiu, né? A asa dela tá ruim Ah, então não vou por enquanto Se a asa tá ruim, ainda não vou Pra eu dormir agarradinho? Não tá, ela dorme agarradinho Eu acabo Eu dormi agarradinho com os dois Eu nem gosto de dormir com os dois Eu acabo Eu durmo com esse aqui, gente O elefante que era do Zayo Aí agora eu vou acabar ganhando mais dois Olha que legal, gente Acabou? Acabou? Eita, bebeu tudo, gente Tá até escorrendo aqui Cadê o barrigão, Titinho? Olha que barrigão, mãe Qual é a fruta? Uvinha verde E olha, nós temos o nome Esse aqui é o brabo E essa aqui é a Grace Deu pul nele? Eu dei pul Ah, deixa eu te contar Ele falou que você tava com a namorada lá embaixo Que era a braba Aí eu falei, a braba vai ser eu E se seu pai arrumou a namorada Eu vou lá e vou dar um pul nele e nela Você viu o brabo de um bicho Ouviu isso? Aí, Linho Não, não, não De esquerda Ele achou que tá filmando ele Amor, eu dou o baba Olha aqui como é que fica a luzinha Que legal Ó, cara Aí fica o ambiente escurinho Mas fica iluminadinho Tudo no escuro Só isso aqui O Zang tá gravando, gente É, Soninho, mamãe A gente tá na escuridão, gente Olha isso, Ceso Que legal Caraca, eu amei, Soninho Minha cama foi invadida Tava todo mundo dormindo na sua cama Tava todo mundo dormindo, cada um na sua cama E aí, do nada, eu aplaudi todo mundo na minha cama O que nós vamos fazer? Fazer a unha Vamos fazer a unha, gente Eu peguei aqui a caixa Eu tenho uma caixa que eu guardo É Sem graça Tá sem graça? Mas Vai conseguir botar uns detalhes, né? Não sei Porque essa aqui tá grande Tá grande? Tá crescendo Vamos ver se a gente vai conseguir botar detalhes Aí eu tenho essa caixa aqui Que eu guardo as coisas de unha A gente vai ver o que tem, ó Os esmaltes Ui Pra gente escolher Tá vendo? Aí eu tenho coisas que eu cismei Que eu ia fazer unha de gel Aí eu comprei cabine Comprei tudo Vocês lembram dessa turma, não lembra? Ela escolheu essas cores Que ela quer fazer colorido E aí vai pintar Mãe, depois Vou tentar você colocar esse glitter Tá bom Então as unhas de colorido Ela quer passar esse glitter aqui por cima, gente E olha como é que ficaram Tudo glitter e nada Só que isso daí só dura pouco tempo, gente Daqui a pouco já não tem esmalte nenhum nessa unha Por quê? Porque você tchera Tchera Eu quero ver Eu vou ver quanto tempo vai durar Vamos ver se nesse vlog Ainda vai ter unha A Elisa tá falando do Zayno Eu tô falando pra ela Que hoje eles trocaram de lugar Porque normalmente a Elisa que dorme muito E o Zayno acorda, né? Pintou a unha? Quem pintou? Quem deixou? Eu deixei? Tchê Eu deixei Eu deixei, mocinha Eu deixei Ih, cordô Garrado no brabo Pode refazer O quê, dona Elisa? Pode refazer Você quer que eu refaça a unha por quê? Falei pra vocês que essa unha não ia durar nem nesse vlog? É isso, gente Ela perturba pra fazer Aí eu faço Ela borra tudinho Tá pintando de novo? É, a sua filha borrou tudo Aí já fez o drama do chororô Aqui pedindo pra eu Pintar a unha pra ela Aí eu falei com ela que eu vou pintar Então eu vou botar o glitter Porque o glitter demora muito pra secar Borrou, filha? A cara dele Foi na hora que ela foi ajudar o Zayno Foi nada, meu filho Ela já tava borrando antes Não, eu É quando eu tava ajudando o Zayno Ele tá nessa coisa Ele vê os vídeos Eu quero ir Compre pra mim Não sei o quê Ele vê Elisa fazer Só tem que concordar mesmo Aham Tô comprando Tô empato Tudo catecando Hoje é meu dia de ficar na cozinha Acabei de lavar aqui as louças Eita Jesus Fazendo aqui o papazinho, né? No fogo Comida básica, gente Básica da semana Enquanto isso, o Ezequiel Zito tá editando esse vídeo pra vocês, gente Isso mesmo Mais uma semana Meio que real time Pra vocês de vídeo gravados e postados imediatamente Como eu sei que vocês amam ver lancheira A lancheira de hoje da Elisa tem uva, pãozinho que não pode faltar Esse biscoitinho aqui Gente, eu juro pra vocês Eu odeio esse biscoito Esse é horroroso E todos os meus filhos amam Vocês também gostam desse biscoito? Esse palitinho de sal? Comenta aqui embaixo Aí coloquei esses palitinhos aqui, ó Pra ela poder pegar a uva Tá vendo? Ui E agora é só tampar Tô aqui dando papaz, crianças E gente, mais um vlog de quase uma hora Vem aqui, não foge não Quase Porque não conseguimos uma Gente, é muita coisa que a gente fez Puxa Quem ficou até o final Só os valentes, né Que ficam aqui até o final Então a palavra mágica de hoje vai ser valente Coloca aí Porque, cara A gente fez muita coisa Muita mesmo E não deu uma hora Não deu uma hora Faltou uns minutinhos Pra dar uma hora Mas o próximo vlog Eu vou bater uma hora Ou eu não me chamo Kate Castecine Isso aí Eu vou gravar tudo Tudo, tudo E é isso aí, ó E ali tem um monte de roupa Pra recolher Hoje é dia de Maria, gente Hoje é meu dia de Maria Que é dia de arrumar É... Lavar roupa Lavar cabelo Tá vendo? Tá podre Enfim Cuidar da casa de mim Então É isso Beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti